O indutor. É interessante também, estamos falando agora de controle da ovulação, ou seja, coito programado ou relações programadas em pacientes que já tentaram de maneira natural e não engravidaram e agora nós vamos tentar relações programadas. Por que eu faria relações programadas? Dois casos são interessantes. Um, a frequência de relações do casal não era muito boa. Então, isto o que quer dizer? Não tínhamos uma boa frequência, pelo qual a gente, quando eu faço análise de, olha, você menstruou 12 vezes, ah, mas meu marido viaja 15 dias e sempre que eu controlo, às vezes dá 5 dias depois ou dá 6 dias antes, então realmente eu não sei muito bem. Ou meus ciclos são alguns de 35 dias, outros de 27, então meu marido às vezes não está e é um pouco difícil coordenar. Nesse caso, onde é difícil coordenar a data ideal, porque o ciclo é um pouco irregular, o ciclo menstrual, diríamos, o ciclo ovulatório é um pouco irregular. Ou porque o marido viaja muito e queremos tentar coordenar isto. Ou a mulher viaja muito, mas tentamos coordenar isto e nós vamos fazer o coito programado. Outro ponto, e que é o mais frequente, e que é realmente onde os indutores melhoram a taxa de gravidez. Pacientes que têm ciclos de 45 dias, eu não posso estar acompanhando durante 45 dias. Diríamos, vamos perder muito tempo, não tem necessidade e está muito além do que seria um ciclo natural. Quando nós temos ciclos de 33 dias, muitas vezes não precisamos nem do indutor. Utilizamos o indutor para ter um pouquinho mais de controle, ou seja, ter um pouco mais de certeza de que vai crescer o folículo, em mulheres que têm ciclos muito irregulares, ou seja, mais de 35 dias, 40, 45. Essa paciente vai se beneficiar do indutor. O indutor da ovulação, o objetivo é ter 2, 3, 4 folículos crescendo? Não. O ideal é ter 1 a 2 folículos no máximo. Vocês sabem que, não sabem, mas tem que saber que a principal complicação dos tratamentos de fertilidade é a gestação múltipla. E é o pior que acontece. Por que é o pior que acontece? Porque gera bebês com dificuldades, gera bebês que podem ter problemas, gera complicações para a mãe. Então, quando eu quero, ai, mas eu quero mais rápido, o indutor da ovulação, em geral, ele vai produzir o maior, talvez um segundo. Se eu já tenho 3, e se eu estou fazendo isto, um controle de ovulação, ou uma, ou uma, relações programadas, é porque eu, médico, acredito que você pode engravidar com essa tentativa. E se eu vejo 3 folículos acima de 14 milímetros, provavelmente, eu, se tem menos de 3, se tem perto de 30 anos, eu cancele. Eu até lembro de uma paciente que ela tinha um folículo de 12 milímetros e dois maiores. 3 bebês. 12 milímetros o folículo. Claro, ela ficou um dia, esse dia, noite, aplicou a injeção, teve relações, 3 bebês. Até eu acho que ela está aí pelo meu Facebook, as crianças já devem ter uns 7 anos, eu acho. Mas, até hoje eu lembro, então, realmente, o indutor da ovulação, quando necessário, as injeções têm um pequeno benefício. Qual que é o benefício de utilizar, quando fazemos relações programadas, as injeções? As injeções não afetam o endométrio. Medicamentos como citrato de clomifeno, que é Indux, Clomid e Serofene, elas, sim, vão afetar o endométrio. Mas, se usamos pouco tempo, termina não afetando. Então, o médico vai controlar, se o endométrio está bom, não tem problema. Mas, é uma coisa que muda. O que afetam as injeções? As injeções, como são dosagens pequenas e, em geral, às vezes não são diárias, você vai ter em dias alternados, praticamente não tem efeito secundário. Sim, tem efeito no custo, mas tem o benefício de que o endométrio, em geral, vai crescer normal, porque as injeções não afetam.